Então liga mais tarde. Desespero, deixo-te devolver. Esse homem aqui, ele é todo teu. Vem buscar, que ele é todo teu. Vem buscar. Pois mulher, tu és o meu abrigo. E sem ti eu não funciono. Ele é todo teu. Vem buscar, que ele é todo teu. Vem buscar. Esse homem aqui, vale zero sem ti. Eu sempre achei que ficaria bem sem ti. Não sabendo tudo o que eu perdi. A mulher que vale mais que ouro. Sim, eu te pertenço. És o meu começo. E eu não aceito esse nosso desfecho. Não, não. Deixa-te devolver. Esse homem aqui, ele é todo teu. Vem buscar. Vem buscar, que ele é todo teu. Vem buscar. Vou esperar pelo teu abrigo. Pois sem ti eu não funciono. Não, ele é todo teu. Vem buscar. Vem buscar. Ele é todo teu. Vem buscar. Vem buscar. Esse homem aqui, vale zero sem ti. Vale zero sem ti. Oh, sei que eu não tenho razão. Sei que eu não tenho razão. Vem buscar. Vem buscar. Vem buscar. Que ele é todo teu. Oh, sei que eu não tenho razão. Oh, sei que eu não tenho razão. Oh, sei que eu não tenho razão. Que eu não tenho razão. Quando sua mãe, se vive embora. Essa mulher que faz o masculino. Oh, sei.